Chegou a época das eleições e junto com as eleições chegam aquelas candidaturas bizarras, aquelas candidaturas escrotas que só servem para pegar o desavisado, a pessoa que não é politizada, para votar numa dessas figuras absolutamente estranhas e que só estão ali porque ou estão recebendo fundão eleitoral para fazer a divulgação da própria imagem ou estão ali em grande parte para fazer votos para o quociente eleitoral para acabar elegendo os figurões e os caciques desses partidos políticos. Vamos aqui reagir a algumas dessas candidaturas. Antes os recados iniciais, por favor, verificar a inscrição, por favor, vê aqui na descrição desse vídeo se tem eventos essa semana aí na sua cidade, se inscreva, todos são gratuitos. Aliás, agora estamos perto aí da eleição, dia 16 já começa a campanha, já vou poder aqui falar para vocês qual é o meu número, enfim, já vamos poder pedir voto, enfim. Não vejo a hora disso começar, está sendo muito cansativa para a campanha, a gente sabe que a campanha então vai ser muito pior, mas vamos para cima, estamos preparados. E não estamos preparados de ontem não, estamos preparando para essa eleição já há muito tempo, como você está cansado de saber, beleza? Vamos falar então dos meus concorrentes, se é que eu posso chamar assim, nessa eleição. Vamos começar aqui por São Paulo, a deputado estadual, deputado estadual vai concorrer comigo aí. Ele, Carlinhos Aguiar, Carlinhos Aguiar, para quem não sabe aquele cara que ficava no programa do Silvio Santos, lá no Jogo dos Pontinhos, Carlinhos Aguiar concorrendo pelo Partido do Mito, ele concorrendo pelo Partido do Mito, olha só, Carlinhos Aguiar, meu Deus do céu. É, tá bom. Pelo Distrito Federal, deputada federal, Elis BBB, Elis BBB, deputada federal, o partido é o 36, é o Agir, Agir, né, que era o PTC, que já foi o partido que elegeu o presidente da república, o Fernando Collor, que era o PRN e depois virou o PTC. Olha só, hoje lançando candidaturas de ex-Big Brothers Brasil. Que maravilha, hein, pessoal do Distrito Federal. Deputado Estadual da Paraíba, pequenete boca de motor, pequenete boca de motor aí, uma proposta muito interessante, ele que tá com essa camisa aí, com essa blusa colorida, com uma frase virada de lado, olhando pra você, pra pedir o seu voto, com certeza ótimas propostas aí pra melhorar a Paraíba. Paraíba, pelo visto, não tá precisando, dá pra ter candidaturas aí bizarras como essa. Ele também aqui em São Paulo, esse eu tô até com medo, vou até que pensar com vocês aqui alguma estratégia pra gente não deixar, né, esse sujeito ser eleito, porque dizem que ele é um sujeito que tem garra em tudo que faz, ele mesmo, Wolverine do TikTok. Wolverine do TikTok concorrendo aí pelo PTB, partido aí de direita super conservador, com Wolverine do TikTok. E repare só, o TikTok dele tá escrito errado ainda, né, é com o CK, Wolverine do TikTok concorrendo a Deputado Estadual aí, super aí, boa opção de voto pra você, tava em dúvida de votar em alguém que tem garra aí de verdade, né. A Deputado Estadual, no Rio de Janeiro, você que é do Rio aí, tem o Anão Montanha, Anão Montanha concorrendo aí pelo PSDB, importante liderança. No Rio de Janeiro também tem pra Deputado Estadual a Mel Melado, Mel Melado, olha só, concorrendo pelo PMN. Tem também no Amazonas, né, que é importante aí a gente tratar da soberania nacional, tratar da Amazônia, das florestas. Tem o Zé Gotinha da Floresta, Zé Gotinha da Floresta aí pelo Solidariedade, concorrendo, sensacional. Deputado Federal, deputado Federal, concorrendo pelo Progressistas. É, isso aqui parece que é zoeira, né, meu Deus, confere aí se não é fake news isso. Tá concorrendo aí pra Deputado Federal pelo Progressistas, o Seu Toba. Seu Toba aí tá concorrendo. E é legal que a foto de urna dele, tipo, é uma foto assim que, meio que tiraram de repente dele, saca? Ele tava sentado numa cadeira, olhou pra cima, tiraram a foto, celularzão aberto aqui na foto, e põe o Seu Toba aí pra concorrer, né? Vai que alguém queira fazer uma piadinha no dia da eleição e votar no Seu Toba. Olha só, que maravilha aí de candidato, tá? Temos também concorrendo aí pelo Espírito Santo. Alô, Espírito Santo! Temos o Thor, o Pagodeiro do Amor. Maravilhoso aí, essa candidatura. Vamos aqui, né, agora partir pra um lado um pouco mais sério. É o Michel Temer, não é o Michel Temer que tá concorrendo pra Deputado Federal na Santa Catarina, mas tem o Vampiro, Vampiro aí concorrendo pra Deputado Federal em Santa Catarina, tá? Ele vai chegar, certamente, aí no pescoço, né, dos corruptos. Deputado Estadual no Pernambuco, esse eu não votaria, que é o Homem do Ovo, né, que deve ser chato pra cacete o Homem do Ovo, que, aliás, sempre me acorda com a p*** lá daquela buzina deles lá, falando que tem ovo lá vendendo na rua. Todo sábado de manhã, impressionante. Bom, temos também aí o Deputado Estadual aí no Amapá também, tá? Tá concorrendo o Madimbu da Amazônia. E dá uma olhada na foto do Madimbu da Amazônia aí, que deram uma espremida na cara dele. Não sei se foi pra deixar ele mais magro, deixar ele menos Madimbu. Enfim, ele tá concorrendo aí pelo PDT, importante liderança aí, fazer o Projeto Nacional de Desenvolvimento do Ciro. certamente é um sujeito que sabe de cabo a rabo como reindustrializar o país. Bom, galera, assim, eu não consegui nem dar risada, né, disso aqui praticamente, porque, assim, é uma piada de tão mau gosto. Da mais, enfim, situação que o país tá, passando de pandemia, economia em frangalhos, assim, economia totalmente destruída, com PEC kamikaze, com, enfim, um monte de bobagem que foi aprovada pra esse governo fazer populismo em ano eleitoral, e a resposta que os partidos do Centro Democrático dão à sociedade é colocar essas candidaturas piada nas eleições de 2022 pra tentar pegar um desavisado, fazer voto pra consciente eleitoral e acabar elegendo os mesmos de sempre. Bom, se você também, assim como eu, não achou graça nenhuma disso, sugiro que você procure no seu estado, procure um candidato. Primeiro, olha o currículo dele, olha o currículo dele. Da onde que ele veio? Ele é o quê? Ele é uma ex-celebridade que tá tentando mergulhar na política pra tentar salvar a falida carreira? O que que ele é? Ele estudou? Ele se preparou pra isso? Ele teve algum tipo de experiência? Modéstia à parte, eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu estudei, estudei relações internacionais, fui fazer minha pós-ciência política, mestrado em gestão pública, fui chefe de gabinete na assembleia. Não queria falar muito de mim, mas vamos botar em comparação aqui, né? Veja o que o seu candidato já fez sem mandato, ou se ele tá chegando agora, em época de eleição, pra pedir o seu voto, sem ter feito absolutamente nada. Eu sei o que eu fiz, eu sei onde eu tava, quando o Brasil precisou derrubar um governo corrupto em 2015, 2016, quando precisou novamente derrubar um governo corrupto, como esse que tá aí do Jair Bolsonaro, eu sei onde eu tava. Veja onde tava o seu candidato, veja o que o seu candidato já fez sem mandato. Eu sei o que eu fiz, eu sei que eu barrei a taxa dos aplicativos de transporte, dos aplicativos de entrega em São Paulo, economizando aí uma taxa que custaria 2 reais sobre cada viagem, sobre cada pedido que você realizasse nesses aplicativos. Eu sei, quando eu lutei contra a licença prêmio, paga pra funcionários da assembleia legislativa, gente ganhando 500 mil reais em um único mês, só de acúmulo de licença prêmio na assembleia. Eu sei onde eu tava, quando a assembleia quis dar um auxílio Peru, pra todos os funcionários já privilegiadíssimos da assembleia legislativa, dando auxílio Peru de 3 mil reais, eu sei onde eu tava, eu tava barrando isso aí na justiça. Quando a assembleia quis fazer publicidade dentro de horário nobre da TV, gastando milhões e milhões de reais, eu sei onde eu tava, eu tava enfrentando isso, tanto é que suspendi esse contrato na justiça. Eu sei onde eu tava quando o Bolsonaro negava a vacina, eu tava denunciando ele até no Tribunal Penal Internacional. Enfim, pessoal, então se eu puder dar uma dica, não tô dizendo que você precisa me apoiar aqui, mas escolha alguém que tenha, no mínimo esse histórico, com um bom currículo, que você saiba onde ele estava na hora que tomar determinadas posições não era popular. Veja o que a pessoa fez antes do mandato e veja também o que tá sendo proposto. Eu sei o que eu tô propondo. Eu estou como candidato pra defender o plano de governo que seria usado pelo Arthur na campanha de governador. Plano esse que eu ajudei a elaborar. Então foque principalmente nesses quatro pontos pra você escolher um candidato nessas eleições, porque, tirando essas piadas aqui, que só servem pra acumular votos pra eleger os outros, tem muita gente que vai aparecer sem estar na cara que é uma piada, como esses daí, pra tentar te enganar. E basta ver o resultado das últimas eleições. O carteiro reaça, o carteiro desgraça, aquela cadela no cio dos Bolsonaro, foi o quarto deputado mais votado de São Paulo. Olha só, um lixo, um estrume daquele, um sujeito que nunca fez nada na vida, um vagabundo, um sujeito que nunca propôs absolutamente nada, só tem projetos ridículos na Assembleia, contratou um monte de gente despreparada, gastou o teu dinheiro pra ficar lambendo o saco do Bolsonaro, não fez absolutamente nada, votou contra a reforma da Previdência, inclusive, votou contra a privatização, contra a extinção de empresa estatal. Vocês querem essa gente de volta lá? Vocês têm opção. É o único jeito da gente mudar o cenário que a gente tem e a desgraça que tá o nosso país. Bom voto aí pra vocês, comparem os candidatos e vamos seguir em frente. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.